O mercado de videogames é um dos mais lucrativos da indústria de entretenimento. Graças ao advento dos smartphones e das suas lojas de aplicativos, uma nova categoria de jogos se tornou popular. Os jogos grátis ganharam prestígio entre os usuários de celulares porque são jogos que não requerem nenhum investimento financeiro para obtê-los. Nessa perspectiva, os desenvolvedores precisam pensar em diferentes formas para gerar renda por meio desses jogos. Porém, se o jogo não conseguir prender a atenção do jogador nos primeiros minutos, o usuário pode abandoná-lo antes mesmo de gerar alguma receita. Esses minutos iniciais do experimento são conhecidos como fases de embarque. Eu sou Juscelio Santos e neste vídeo apresento uma análise da fase de embarque de diferentes jogos gratuitos para celular, deschecando os sentimentos que afetam o envolvimento de 16 participantes com diferentes perfis. Para isso, realizamos um estudo de caso com os seguintes jogos. Zubi Tsunami, que é um divertido jogo de corrida sem fim, que inclui diferentes missões para trazer alguma variedade do seu jogo. O Toy Defense, que é um jogo de estratégia cujo objetivo é defender a sua base de vazão de inimigos, derrotando assim os inimigos. O Dungeoning and Pics Hero, que é um jogo de RPG cujo objetivo é explorar as masmorras simples, caçar monstros e armas, reforçar seu equipamento e coletar outros. Deve-se alentar que selecionamos os jogos pelos seguintes critérios, devido à disponibilidade das lojas de aplicativos nos sistemas operacionais Android e iOS gratuito, pequena quantidade de memória necessária para instalação, a disponibilidade em português de Brasil e possibilidade de jogar sem conexão com o internet, ou seja, offline. Ressaltamos que a escolha desses jogos obedeceu aos critérios elencados, porém não se limitou a eles, pois outros jogos seguem esses mesmos critérios, porém optamos por trabalhar com esses jogos. Em seguida, analisamos a experiência de diferentes usuários com base nas seguintes métricas. A dimensão da experiência negativa se apresenta a alguns sentimentos que podem impactar negativamente a interação do usuário com o jogo. Esses sentimentos são motivados por fatores como arrependimento, culpa ou vergonha. E pelos resultados apresentados na tabela 1, é possível observar que nenhum dos três jogos analisados despertou em uma parcela considerável dos jogadores a sensação de perda de tempo, um fator essencial para a retenção dos jogadores. No entanto, os jogadores do Toy Defense e Dungeon & Picks Hero sentiram que poderiam ter aplicado o tempo gasto nas experiências e em outras atividades mais úteis. Os sentimentos de malícia, vergonha e culpa também não foram expressos por um número significativo de jogadores em nenhuma das experiências. Apesar disso, os jogadores do Dungeon & Picks Hero relataram um arrependimento após a experiência, que é um sentimento que pode tornar difícil para o jogador se envolver durante a primeira experiência com o jogo. A dimensão das experiências positivas apresenta os aspectos que impactam positivamente a interação do jogador com o jogo. Esses aspectos incluem sentimentos como orgulho, poder e satisfação. Conforme observado nos dados da tabela 2, nenhum dos jogos foi capaz de transmitir qualquer uma das experiências positivas analisadas pelo experimento para um número significativo de participantes. Sentimentos como sensação de vitória, orgulho, poder, satisfação e a capacidade de transmitir energia, ou até mesmo fazer com que o usuário se sinta revivido, são índices essenciais que podem impactar a primeira experiência com o usuário. Portanto, os resultados obtidos nas etapas são preocupantes e insatisfatórios. A dimensão fadiga lista as condições que afetam a experiência do usuário por meio da exaustão, resultando assim em falta de motivação. Por meio dos dados listados na tabela 3, é possível observar que os jogos Zubito, Sinami e Toy Defense apresentaram resultados positivos nessa etapa da pesquisa, gerando muito pouco cansaço dos jogadores. Já o jogo Dangerous and Pixie Hero apresentou resultados opostos aos jogos anteriores, sendo responsável por fazer os jogadores se sentirem exaustos e fadigados durante a experiência. Por fim, a dimensão de retorno à realidade enumera as condições geradas pela imensão profunda do jogador que podem resultar na diferença de retorno ao mundo fora do jogo. Conforme demonstrado na tabela 4, nenhum dos jogos analisados conseguiu agradar o número significativo de jogadores entre os participantes do estudo, sendo Zubito, Sinami o jogo que mais se aproximou de obter os resultados satisfatórios. Embora os jogos Zubito, Sinami e Toy Defense tenham mais sucesso do que o número de falhas, esse valor ainda não foi suficiente para que os jogos obtivessem resultados satisfatórios. Os resultados finais indicam que mostram que os três jogos têm muitos pontos positivos, mas nenhum dos três jogos conseguiu agradar o número significativo de jogadores, resultando em uma fase de baque insatisfatória. Os dados obtidos em uma pesquisa podem ajudar os desenvolvedores de jogos mostrando as áreas de experiência que precisam ser melhoradas. Obrigado.